Depois de um tempo em queda, as multas por uso de celular voltaram a subir em Natal. Até julho desse ano, esse tipo de infração ocupava a sexta posição no ranking de multas da STTU, com 3.489 notificações. Agora, é a terceira infração mais registrada pelos agentes de trânsito do órgão. Alguém arrisca dizer por quê? Bom, não é difícil adivinhar. Segundo Carlos Eugênio, chefe de trânsito da STTU, o advento dos smartphones está por trás do aumento. Não é só em relação à infração. É o risco que ele está ali naquele local, quando ele pega o celular e vai ler uma mensagem no WhatsApp, pode ter uma colisão, muda o fluxo, o visual ali em frente ao seu veículo, é fração de segundo para mudar todo o seu cenário. Então, ele precisa ter atenção e não usar o celular enquanto está no trânsito. O que muita gente não sabe é que aquela paradinha no semáforo ou no engarrafamento não dá direito ao motorista de usar o celular, nem para visualizar as mensagens. Isso também é considerado infração de trânsito, tanto quanto atender o celular estando à frente do veículo. A população precisa ter consciência que a infração de trânsito não é apenas estar falando ao celular, o uso do celular é uma infração de trânsito. E hoje, com as redes sociais circulando com uma frequência bastante alta, então, hoje, muitos veículos estão parados no semáforo, o trânsito está parado no semáforo, e pega seu celular para atualizar seu WhatsApp, seu Facebook. Isso é uma infração de trânsito. Se os números nas ruas de Natal já estão altos, nas rodovias estaduais ficaram ainda mais alarmantes. Em 2014, o DETRAN aplicou 734 multas a motoristas que trafegavam utilizando o celular. Somente até junho desse ano, o mesmo órgão aplicou mais de mil multas. E a expectativa é de que até o final do ano, esse número aumente em até 150%. Há três anos, as multas por uso do celular nas vias fiscalizadas pelo DETRAN ocupavam a quarta colocação no ranking de infrações do órgão. Agora, já estão em segundo lugar, perdendo apenas para a falta do cinto de segurança. Voltou a preocupar. Nós temos dados estatísticos que, em 2015, já aumentou quase 150%. E também temos dados de acidentes envolvendo vítimas na utilização do celular. A pontuação na carteira é de quatro pontos, é uma infração média. Aumenta 400% o índice de risco de acidente, de provocar um acidente, seja ele de qualquer natureza, chegando até a ser gravíssimo. Segundo as estatísticas, sete de cada dez motoristas transitando nas vias fazem uso do celular enquanto dirigem. Um número tão preocupante que o tema voltou a ser alvo de campanhas educativas para esclarecer a população. Vamos observar as normas e se enquadrar dentro dessa campanha. A população agradece e cada um preserva a sua vida e a do companheiro. Obrigado. Obrigado.